Música Eu sou as casela velha quando vou mexer à rua Dizem uma para a outra a minha é maior que a tua A minha é maior que a tua Não faças com o coração A tua já tem barba e a minha já come um pouco de churisão Música 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 Minha mãe o que é aquilo que está debaixo de lenha? Música 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 A CIDADE NO BRASIL Vamo lá e desfai Vamo lá e desfai Vamo lá e desfai Vamo lá e rapaz Tenho a força que liga Que é um que tem a fonte com os moços E não matam pelo coração Vai-da-rux, vai-da-rux Vai-da-rux, que até temos que ter moço Que eu tenho e vir e tenho e vir Que eu tenho 50 porcas vende-lito E é tudo as abertas Vinha a boera da sarra Vamo lá e se fosse senhal E ainda por abaixo Bote e a bola real Coitada, pôde a esmite na xarola E agora os andar à borra Vem! Então fico-lhe à praça dêas com o que sozou patrão E agora a sítima baixo e tudo somatos na mão E assim que cheguei a casa veio my patrou A Sandler e potei com os tomatos e quem comprei a do cabrinho Flávia e potei-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe A mulher tamara-fada com a mulher tão bacana Agora deixou-me-se mazzurrão e agarrou-se uma banana Paga o vinho Ora, e vamos comparar Que esse pai bondado vai terminar Aqui é uma sara velha Com uma linda alminha Com a cantar da uraxinha E ao lado da rosinha lustra Luigi chica tica tica pete alvência vinho salta vinho